Como calcular o ângulo de uma superfície inclinada de uma sapata, usando o método SEB70? Primeiramente, vamos dar continuidade aqui à questão anterior. Quem, no caso, está caindo neste vídeo aqui pela primeira vez, eu vou deixar um link aqui em cima para que vocês assistam o vídeo anterior para ficar melhor a compreensão desse vídeo, porque é uma continuidade da parte 1 que eu fiz aí. Primeiro, a ancoragem do pilar. No problema foi dado que o diâmetro das barras é igual a 16 milímetros. O concreto é de 25 MPa. Diz também na questão que é com gancho, boa aderência. E vamos achar agora o LB, ou seja, a ancoragem. Para você achar o LB ou a ancoragem, você vai usar esta tabela aqui. Então, o que é que diz esta tabela? Você tem aqui C15, C20, C25, C30, C35, e aí vai a resistência do concreto. Neste caso, é 25 MPa. Então, eu chego aqui, vou nessa coluna aqui, C25. Aí eu fico vendo a primeira coluna ou é a segunda? Então, a primeira tem sem gancho e a segunda é com gancho. Então, na nossa questão, ela diz é com gancho. Então, com gancho, vou olhar essa coluna aqui. Então, vou aqui e desço. Pronto, vou descendo. Mas, eu tenho que ver agora, aqui na horizontal, qual é o diâmetro das barras. Ele disse que é 16. Então, o diâmetro é 16. Fazendo aqui o cruzamento, você está vendo que quando o diâmetro é 16, aparece duas linhas. A de cima e a de baixo. Neste caso, ele disse que é boa aderência. Então, eu vou olhar a linha de baixo. Se fosse má aderência, eu ia olhar de cima. Então, no cruzamento daqui da barra com 16 milímetros, como você está vendo aqui, e boa aderência, que é essa linha aqui, com o concreto C25 com gancho, que é essa coluna, você achou aqui o valor 42 centímetros. Então, você já determinou a ancoragem, o LB, que é igual a 42 centímetros. O que é que eu faço agora? Agora, eu vou determinar qual é a altura útil, aqui da minha sapata. O que é a altura útil? É essa distância que eu tenho aqui, do centro da ferragem, aqui embaixo, até a parte aqui, mais alta aqui da nossa sapata, que é essa partezinha aqui. Então, aqui é a altura útil. Vamos calcular ela. No vídeo anterior, nós calculamos a altura da sapata, né? Ela é 70 centímetros. Veja que ela começa bem da base, aqui está em azul, até a parte mais alta aqui, que é 70 centímetros. Ele disse também no problema que o cobrimento é igual a 4 centímetros. Então, aqui, abaixo, aqui da ferragem, tem 4 centímetros de comprimento, né? Como é que eu faço para achar, no caso, essa altura útil? Então, a altura útil da sapata é a distância do centro das barras de flexão da sapata até a altura da sapata. Isso vai ser igual a altura menos, abre parêntese, o cobrimento mais 1. Lembrando o seguinte, como não sei o diâmetro da barra ainda, vou considerar 1 centímetro, né? Porque aqui eu estou fazendo um pré-dimensionamento apenas. Então, 1 centímetro. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Distância é igual a H. Quem foi a altura? 70. Então, coloquei 70 menos... O cobrimento foi quanto? 4. Então, fica 4 mais 1, 5. 70 menos 5, 65. Então, a altura útil da nossa sapata foi 65 centímetros. Lembrando que essa altura útil, ela tem que ser maior do que o LB que acabamos de encontrar. Que quanto foi o LB que acabamos de encontrar? 42. Então, LB, a ancoragem, ou LB chamado, é o comprimento da ferragem que vem do pilar e entra na sapata. Então, está aqui, essa ferragem que vem aqui do pilar e vai entrando aqui na sapata, é o LB que nós chamamos. Então, encontramos 42. Como essa altura útil aqui é maior do que o LB, então, passou no nosso teste. Ok. Agora, vamos encontrar a altura das faces verticais. Bem, para você encontrar a altura das faces verticais, vamos ter que observar duas coisas que a norma traz. Essa altura inicial, ela tem que ser maior ou igual à altura que você encontrou dividido por 3. Ou, a altura inicial tem que ser maior ou igual a 15 centímetros. Então, vamos calcular primeiro essa altura inicial aqui, dado por essa forma. Altura. Quanto foi a altura que nós encontramos? 70. Então, a altura inicial vai ser maior ou igual a 70 dividido por 3, 23,3. Então, você tem uma altura inicial maior ou igual a 23,3 e tem a altura inicial 15. Qual dos dois valores foram maiores? Esse aqui, 23,3. Então, a altura inicial prevalece essa, 23,3. Aí, agora, vem o seguinte. Vamos colocar um múltiplo aí de 5, né? Então, 23,3. O primeiro múltiplo de 5 é quanto? 25. Então, adotaremos aqui, no caso, a altura inicial como 25 centímetros. Olha isso aqui, ó. A sapata, essa partezinha daqui é que vem da base da sapata até onde ela começa a fazer a inclinação. Então, está aqui quanto? 25 centímetros. Agora sim, podemos calcular o ângulo da superfície inclinada. Então, está aqui, ó. Essa inclinação aqui, quando você está vendo aqui, está vendo o que é a sapata aqui, essa sapata é inclinada? Como é que eu faço para achar essa inclinação? Aplicamos a fórmula. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É esse lado aqui, ó. Como é que eu faço para saber esse lado? Eu vou pegar essa altura total aqui dessa pata, menos essa altura inicial que acabamos de calcular. Aí, encontramos esse lado aqui, ó. E o cateto adjacente, essa parte aqui, que é o C. Quem é C? É o balanço, né? Nós já calculamos aí no vídeo anterior. Então, a altura, nós já sabemos, né? Do vídeo anterior, que foi 70 centímetros, menos a altura inicial que acabamos de calcular, que é isso aqui, que foi 25, dividido por C, que é o balanço que calculamos no vídeo anterior, que foi 92,5. 70 menos 25, dividido por 92,5, encontramos a tangente de alfa igual a 0,4865. Fazendo aí, na calculadora, a inversa, né? De, disso daqui, você vai achar que o ângulo é igual a 25,9 graus. Ok. O que quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, se passar de 30, então, você tem que ver alguma coisa aqui para dar um conceito. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele não pode passar de 30 graus. Então, como foi menor que 30, aprovado. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Robbins. Então, eu vou pedir a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. E deixe o like aí, pessoal, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, pessoal! E até o próximo vídeo!